Aí, presidente, como é que foi a sua volta? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Estou ótimo, presidente, tudo bem. E a vitória do Azul aí, por 3x1. 4x1, 4x1. Muito bem, muito bem dirigida pelo técnico. Parabéns. Parabéns por você ter voltado e estar aqui conosco novamente. Muito obrigado. Um abraço, boa recuperação. Obrigado, querido. Beijão, fica com Deus. E aí, torcedor do Branco? Pô, fala logo aí. Como é que foi você torcer pro Branco? Pai, um sofrimento. Sofrimento? Colocaram, pede iceberg. O armador do time Branco era o... Quem que era? Tadeu. Tadeu? Tadeu Camado. Camada de cama. Cama faz o quê? Cama é pra dormir. Ele dormiu, jogou bem. Dormiu nada, ele jogou bem. E você, Bolachinha, como é que está? Perdendo a segunda consecutiva. Continua invicto. Continua invicto. Agora são duas. É isso, Caiquei, Bolachinha. Duas derrotas. Eu não vou chegar às dez também. E como é que é? Eu não vou chegar nas dez, não. Vou parar aí. E aí, goleirão, como é que foi? Tudo bem, tudo bem. Ganhamos mais uma? Ganhamos mais uma? Eu ganhei o primeiro, como virou, o segundo a gente ganhou. Tá certo, peraí. O que que é? Fala aí, não estou entendendo. Você sabe qual é o problema? Não. Dois jogos em seguida, os caras me colocam a pé e a Didi no meu time. Não, não tem nada. Não tem nada. Tô confundido, cara. Fala aí, Gregor. Como é que foi? Foi bom. Não, você reclamou pra caramba. Foi bom, foi bom. Parabéns. Você e o Chico no mesmo time, ninguém ganha. Você reclamou. Você e o Chico no mesmo time, ninguém ganha. Ninguém ganha. Vamos com os comerciais e voltamos já.